Fabrício, hoje, qual a avaliação que nós podemos fazer do PSB, especialmente já que nós estamos no ano de eleições, quais são as articulações do PSB, ele já está trabalhando isso para as eleições municipais? Exatamente, Fabiola, nós estamos rodando o estado de Goiás todo, inclusive com a parceria muito grande de um filho de Jataí, que é o deputado Francisco Geda, tem nos acompanhado e pela experiência que tem e pelo conhecimento que tem em todos os municípios do estado, principalmente depois da entrada e da filiação do empresário José Batista Júnior, Júnior do Friboi, há 10 meses atrás, onde nós chegamos no partido, nós tínhamos 34 provisórias. Hoje nós ultrapassamos o número de 200 municípios com o PSB instalado, estruturado, e estamos viajando em todo o estado para realmente, com foco maior nessa eleição de 2012, onde temos chapas competitivas de vereadores em todo o estado e estamos trabalhando também nas chapas majoritárias, de onde nós vamos ter candidato a prefeito, vice-prefeito, então o foco principal nosso, a força nossa é na verdade de fortalecer o PSB em 2012, para com certeza concretizar o projeto maior do PSB, que é o projeto do governo do estado em 2014. Hoje nós vimos um afastamento do jovem da política. O PSB, ele vem com uma característica que é a juventude. O PSB tem um trabalho em cima de atrair esse jovem, de atrair a mulher? Com certeza, Fabiola. Nós, semana passada, nós inauguramos a nova sede estadual do PSB. O PSB, a nível nacional, é um dos partidos que mais cresceram nesses últimos anos. Nós temos seis governadores, temos ministros de estado, temos vários deputados federais e uma das bandeiras principais do PSB realmente é a juventude. Então, internamente, nós já estamos institucionalmente fortalecendo a Secretaria da Juventude, que é composta hoje pelo Mauro Zica Neto, recentemente imporçado no cargo. A Secretaria da Mulher, a Secretaria da Igualdade Racial. Então, todos esses segmentos da sociedade nós vamos intensificar, porque em outros partidos, em vários partidos, muitas vezes existem, mas muitas vezes não são muito atuantes essas áreas. Então, o PSB está com esse intuito e com certeza vai fazer o seu papel de casa, que na verdade é realmente introduzir as políticas públicas, principalmente para o jovem no estado de Goiás. São 246 municípios. O PSB pretende estar visitando esses municípios nesse período que antecede as convenções? Ele pretende estar fazendo alianças, unindo grupos? Nós já estamos... A intenção nossa é visitar os 246 municípios. Inclusive, nós estamos hoje presentes em mais ou menos 210 municípios e a intenção é completar os 36 municípios, mas independente do partido, muitas vezes em alguns municípios não tem candidato próprio do PSB. Mas o projeto como um todo, inclusive com foco em 2014, realmente está unindo a oposição, oposição essa ao governo do estado, porque o PSB hoje faz parte da coligação do governo federal, da presidente Dilma Rousseff. Então, muitas vezes, onde a gente não tiver o candidato próprio do PSB, nós vamos estar junto com as chapas majoritárias dos partidos aliados a nós e dando toda a estrutura, todo o fortalecimento desse grupo de oposição, principalmente com foco em 2014. Mas, na verdade, hoje nós estamos fazendo o trabalho formiguinha, que é conhecendo o estado canto a canto e conhecendo realmente as pessoas que nos representam. Nós formamos 210 provisórias no estado, mas até então nós não temos o conhecimento e a afinidade que deve existir entre nós e os municípios. E é isso que nós estamos fazendo hoje. E tem algum site, e-mail, para que as pessoas possam entrar em contato, as pessoas que estão interessadas em conhecer mais do PSB ou até mesmo fazer a sua filiação? Tem sim. Hoje nós estamos formulando o site, porque nós inauguramos a sede, nós estamos no processo de formulação do site, mas nós já temos um e-mail, vou dar o meu e-mail particular do partido, que é um e-mail que vocês falam diretamente comigo, que é fabricio.paiva.psbgoiaes.org. Fabricio.paiva.psbgoiaes.org. Então, a gente está à disposição para toda a população do estado de Goiás para suprir as dúvidas que, porventura, venham a aparecer aí em cada um de vocês.